Muito de minimizar ou até eliminar futuros problemas burocráticos com o fim do relacionamento, alguns casais têm buscado firmar o chamado contrato de namoro, modalidade existente na legislação brasileira desde 2013, diferente da formalização da união estável, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho quais as diferenças aí de ambos. Estou recebendo hoje aqui comigo a advogada Clarice Calgarotto para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, o que é e o que não é o contrato de namoro. Clarice, bem-vinda, boa tarde! Boa tarde, Fernanda, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, programa Ver Mais. Legal, muito feliz, viu? Obrigada pelo convite. E vamos falar de um assunto diferente aqui no programa, né? Sim, e é uma coisa muito nova, né? Que está muito em alta hoje. Com certeza. Clarice, o que é esse contrato de namoro? Então, o contrato de namoro, na verdade, é um contrato onde dois namorados, né? Onde não tem a intenção de construir família, eles fazem um contratinho ali para que no futuro, quando acabem o namoro, eles não tenham o problema da junção do patrimônio, onde separa tudo. Eu hoje namoro e eu tenho a intenção de viver o presente, o agora, né? A união estável é uma coisa que a gente vê mais futura. Então, tendo esse contrato de namoro, no fim do relacionamento, do casal, eles não terão essa fusão. Fica claro ali pra eles que os bens não serão fundidos, não haverá a junção do patrimônio. É bem claro, assim, é bem fácil também. Entendi. Agora você falou aqui da união estável, né? Que ela é um pouco, ela vai um pouco mais além, quem quer algo um pouco mais sério. Mas aí, não tão sério? Por que já não casou, então? É, justamente isso, né? O contraste de namoro é justamente isso porque existe hoje esse instituto da união estável onde se iguala ao casamento, né? Só que as partes não formalizaram judicialmente, não existe uma escritura que é a certidão de casamento. Então, quando eu namoro e tenho um namoro prolongado, muitas vezes os namorados adormem na casa da namorada ou o namorado da namorada, aquela confusão. Então, é onde eu vou viajar com ele, estou sempre junto com ele, vira um namoro, a gente fala de namoro mais prolongado, né? Então, esse namoro prolongado, quase que um casamento. Então, pra isso... Estão sempre juntos, né? Estão sempre juntos, né? Vira um casamento de fato, mas não é um casamento. Por quê? Porque eles não têm a intenção ainda de construir família, eles querem ver o presente agora. Na intenção de construir família, seria a união estável que não foi formalizada ainda com a certidão de casamento. Não houve o casamento. Então, quando eu tenho esse namoro e eu faço esse contrato, fica claro que a minha intenção não é de viver para sempre ou até que acabe. Tá fazendo um teste. É, é um teste drive, digamos assim. Um teste drive que tem um documento pra ninguém sair prejudicado, né? Exatamente. Ô, doutora, e como é que se faz esse contrato de namoro? Então, o contrato de namoro tem duas formas de serem feitos, tá? Existe o contrato de namoro particular, aonde a gente redige, os enamorados redigem o contrato, colocando as cláusulas ali que eles bem vão dispor entre eles, né? E haverá duas testemunhas que irá assinar. Esse é o contrato particular, guarda na gaveta. Tem o outro contrato que é feito por escritura pública, onde os dois precisam ir até um tabelanoto de notas e vão fazer uma escritura pública agora. Essa escritura pública, ela torna público para todos. Qualquer pessoa pode ir no tabelanato e pedir aquela escritura do contrato de namoro. Esse, ele precisa... Quando no fim desse contrato, ele precisa voltar, o casal precisa voltar lá no tabelanato e dizer, olha, eu não quero mais manter o meu contrato de namoro. Eu quero dar fim. Então, eles extinguem aquele. Aí é feita a dissolução. É feita a dissolução. Então, no contrato particular, a dissolução é feita particularmente, eles vão lá e fazem um aditivo naquele contrato. Eles fazem uma rescisão do contrato. Aonde? Também, por fim. Então, são dois. Diferente, né, doutora? Qual é os requisitos para fazer o contrato de namoro? As duas partes terem o ânimos da vontade, declarar, porque é uma declaração, na verdade, né, que eu namoro e não que eu tenha uma união estável. Eles precisam ter maiores de 18 anos e não estarem comprometidos com outras pessoas, que é muito importante. De preferência, né? De preferência. Por favor. Ô, doutora, e traição? Traição. Tem multa? Pode colocar nesse contrato? Uma cláusula? É, pode colocar nesse contrato também. Mas ele não é muito do contrato de namoro, tá? A cláusula de traição, ela é mais usual no contrato de união estável, aonde vai colocar isso. Mas tem um ponto interessante do contrato de namoro, que é exatamente sobre a união estável, que eu quero te passar agora também, para não deixar dúvidas. Sim. Eu faço o contrato de namoro. Esse contrato de namoro pode evoluir para uma união estável. Por quê? Porque eu quebrei as cláusulas. Não adianta só fazer o contrato de namoro e quebrar aquelas cláusulas. O fato que eu vivo, ele é muito maior do que aquele pedaço de papel onde eu coloquei. Então, eu quebrei todas as cláusulas. Eu posso colocar uma cláusula ali. Se esse contrato de namoro evoluir para uma união estável, o nosso regime será o de separação total de bens. Ou seja, eu me precavi do meu patrimônio da mesma forma. Que é o que muita gente tem medo hoje também, né? Isso. A verdade é feito para isso. Para isso. É uma segurança para ambos os lados. Inclusive, sou a favor da separação total. Acho incrível. Gosto, inclusive, muito dessa opção. Ô, doutora, tem validade perante a justiça? Tem validade perante a justiça. Tem validade. Mas, é daquela forma, né? Tem a validade. Mas, se eu quebro as cláusulas, eu perdi a validade. Perdeu também. Então, eu tenho que respeitar o contrato que eu fiz. Olha só que interessante. Então, Thaís, se você está assistindo o programa, tem alguma dúvida também sobre esse assunto, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. 47991015372. Doutora, e é comum as pessoas têm procurado mesmo fazer esse contrato de namoro? É comum. Esse contrato de namoro, ele surgiu a partir da pandemia, né? Dali para frente, por onde as pessoas começaram a viver um relacionamento intensivo mesmo, né? Morarem juntos, de fato. Então, ali, teve a enxurrada. E agora pegou na moda. Agora pegou na moda. Doutora, doutora Clarice, algo mais que a senhora queira salientar aqui para a gente? Alguma outra informação que a gente deixou passar? É, tem, acho que uma coisinha que eu diria sobre o contrato de namoro. Sim. Que é precaução e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Então, vamos fazer o contrato de namoro. Perfeito. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer em te receber aqui. Uma querida, né? E é aquilo que a gente fala, tá? Na dúvida, manda para cá. 47991015372. Doutora, está por aqui também. Apareceu também as redes sociais. Já pergunta para ela, né? Não custa nada perguntar. Custa nada. Vem cá.